Tá, agora? Tá Vai logo Calma A Nicole vai se ver Vai, Rebeca Tá, agora? Vai com o nariz Tá, agora? Vai com o nariz, cara Tá, agora? Comenta logo Cara, tem Coca-Cola no meu cabelo No meu também Na minha frente Aqui na frente O melhor foi o meu, dá licença O primeiro é o pior Você acha? Mais alguém? É Também quero Eu não quero mais Mulho de gás, velho Tô Eu não tô com leitinho agora Tá pra fazer? Tá com o que? Leitinho O meu cabelo fica de coco Gurinha Olha a minha roupa Velho, eu sinto que tem câmera na tua lente Tem câmera na tua lente? Tem Bebe normal agora Bebe normal agora Tchau Tchau Tchau